Fala rapaziada, quem fala é o Juan, mano Meu nome é Juan, não sei se vocês me conhecem, mas vocês tem que me conhecer porque sou muito legal, mano Vocês tem que me conhecer, eu vou falar pra vocês o negócio é o seguinte Você, eu, eu sou o cara Não muito o cara, mas o cara Você tá me entendendo mais ou menos, senhor? Tá me entendendo? Mano, o negócio é o seguinte, cara Ah, não sei o que eu vou falar muito aqui pra vocês, né Não sei se é o vlog, mas quem vai assistir o vlog da pessoa que não conhece, não é mesmo? O que você tem a dizer? Seu Instagram, mãe Meu Instagram? É, meu Instagram é o teu aí Que coisa vocês me procuram, Juan Cardoso? Aqui nós estamos em Curitiba Nossa, nem me fale, que frio, eu tô de touca, mano A touca da minha mãe tá de coberta aqui, ó Volta, a pantufa, onde é que tá a pantufa? A pantufa, a pantufa? A pantufa, o cachorro da minha mãe deve ter comido esse cão, esse satanás Você quer ver ele? Aquilo aqui, ó Aquela cachorra ali, mãe Aquela ali, ela mesmo Puta, essa cachorra come tudo, você não tá ligado Ela pegou meus dois chinelos, mano Pegou meus sapatos Meu sapato, eu tinha acabado de comprar meus sapatos Ela mordeu, arrebentou o sapato E você acha que minha mãe comprou outro? Mãe, fala pro pessoal assim Se você comprou outro sapato e que sua cachorra comeu Não, não comprei! Pra vocês verem como que é as coisas Se sua mãe tem um cachorro, se livre dele Entendeu? Não tô falando pra você agredir um bichinho Dá pra alguém mais legal lá Mas não fique com o cachorro em casa, mano Isso é um prejuízo Ó o Rudy ali Esse aqui é o meu irmão mais novo Eu sou o Rudy! Da área do gênero, tá ligado? Aí, ó O que ele tá fazendo aqui? Esse aqui é o meu irmãozinho caçula, mano Jogando forte Nelson O que você mais gosta de fazer, Ui? Jogando forte Nelson Quem é o forte Nelson? É o vizinho, o Nelson aqui, ó Ele é forte Jogando forte Nelson 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 Olha isso aqui É a roupa da cachorrinha Tá muito frio Olha isso aqui A roupa da cachorrinha Olha lá Ela vai pôr a roupa na cachorra É lógico Curitiba Você vê Ela cuida mais da cachorra do que da gente Porque eu tô com essa touca aqui Com frio E ela já quer pegar de volta essa touca E a cachorra tá indo pôr blusa na cachorra Vocês não estão entendendo Deixa eu falar um negócio Deixa eu falar um negócio Fale É SORRY Mano Mano Vou matar esse cara Ao invés de falar um negócio legal Pra ajudar nós aqui Que não tá sem assunto Ele fala É Louco da coberta Não, é verdade Minha mãe que é louca da coberta Cadê você mãe Putz, tá camuflado aqui Curitiba Cadê os cara Porra mano Aqui ó Aqui ó Estamos aqui fora agora Na garagem aqui ó É SORRY Mano Que moleque do caramba E outra Vou falar pra vocês Não sei vocês Eu não preciso falar que isso aqui é a casa nova que a gente tá Porque vocês não conhecem a minha casa antiga Porque vocês não conhecem Mas é uma apresentação Isso aqui né mãe Essa é a nossa família É A nossa família de doida Ela tá com cobertão com frio E com óculos de sol Tá ligado Eu só tenho maluco aqui Curitiba Portnel O que você tem a dizer mais pro pessoal mãe Eu tô procurando uma pantufa Porque eu não sei onde está Mãe, já falei que essa cachorra comeu uma pantufa mãe Ah Eu não tô brincando Ela comeu Comeu Mas eu gosto dela mesmo assim Ela não comeu não Mas eu tenho a comida essa pantufa Porque ela comeu meu tênis Agora eu vou tomar um chimarrão 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 O negócio tem gosto de... Do que que tem gosto mano? Chimarrão É amargo Mas é gostoso Eu já acostumei Ela gosta do chimarrão Agora eu comecei a fazer Porque é muito frio sabe Mas tem que tomar um chá mano O pessoal aqui toma muito chimarrão Aí eu comecei a fazer um chimarrão Aí ela começou a tomar junto comigo Aí ela começou a gostar Agora eu tenho que fazer pra ela tomar chimarrão toda hora O dia inteiro O dia inteiro Aqui não tem regras para esse garoto Negativo Não tem regras para esse garoto Ele não tem regras Ele precisa de regras Ok É o que? Só 23 horas só 23 horas só Só 23 horas Isso porque o dia tem 12 24 horas é porque vira Ele não sabe Ele precisa de regras Ó Já apresentei minha mãe Já apresentei meu irmão mais novo Já apresentei meu irmão mais caçula Falta o meu pai Só que meu pai Demora 10 anos Parece que ele tem 5 carros para pôr na garagem Porque ele demora 2 horas para pôr 1 carro na garagem mano Pelo amor de Deus Difícil Chega a ser difícil Chega a ser difícil Chega a ser difícil E quem vai ficar triste Eu Porque vocês não vão deixar o like Não vão se inscrever Porque a gente mandou parar o vídeo E o vídeo tem que continuar Não sei como enrolar mais vocês apresentarem meu pai Acho que eu vou acabar nem apresentando meu pai Vou ficar sem pai no vídeo Mano Vou ficar sem pai cara Vou ficar sem pai Vou ficar sem pai Fica aqui pessoal que eu conheci você mano Vocês querem conhecer meu pai? Vocês querem conhecer meu pai? Eu vou mostrar meu pai Vou mostrar meu pai Vou mostrar meu pai Olha a perna do meu pai Fala aí pai Fala galera linda E inscreve no meu canal O meu Não, não E o meu pai? E o meu? E o meu? E o meu canal pai? E o meu? Então será que você não é meu pai também? Não é que você não é meu pai também não? Quer que eu fale para eles queiram no seu canal? Fala aí Gente Tchau mano Tchau 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 Tchau